DJ Tenebroso Música Deixa tocar a música Novinha fica de quatro que hoje eu vou te curtir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te curtir Alguém afirma de um rio de futuro Fica de quarto, toma lipica Fica de lado, toma lipica Fica de frente, toma lipica Toma lipica, toma lipica Fica de quarto, toma lipica Fica de lado, toma lipica Fica de fundo, toma lipica Alguém afirma de um rio de futuro Fica de lado, toma lipica 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 Fica de lado, toma lipica